...panela que não tinha certeza que havia um almoço ao meio dia, porque a dificuldade era tão... que muitas vezes outros comiam primeiro e chegavam lá e tinham pedra. Nós somos o futuro hoje desse país. Sofremos, mas sonhamos. O que nossos pais, nossos avós não conseguiram, nós conseguimos. Diante das políticas públicas, dos últimos 15 anos pra cá, muito pobre, muito miserável que era nós, hoje, agricultor familiar. É bem-vindo esse dia, pois sofremos, lutamos e hoje somos alguém na vida. Há 15, 16 anos não existia mulher agricultora, era doméstica, dona de casa, porque tinha vergonha de pôr no papel que trabalhava na roça. Hoje temos orgulho e sabemos que as nossas mulheres, senhores deputados, Elas não trabalham só 12 horas, que nem esse presidente que é pobre. Nós trabalhamos de 15, 16, 17 horas por dia. Além dos nossos pomários, nós enfrentamos o nosso lar. Somos mãe, somos esposa, doméstica, dona de casa e trabalhadora. Eu trabalho o dia todo no pomar, minha casa fica pra noite. E aí esse governo quer mais. O que ele quer fazer com nós? Hoje, sabemos da importância que temos na sociedade. Pois eu acho que esse governo pensa que somos mais... Hoje eu vejo que somos mais fortes do que ele pensa. Porque, mais uma vez, não só esse aumentado o imposto, porque quem vai pagar somos nós. Somos nossos pais que hoje estão aposentados com menos de 10 reais no salário aí no próximo ano. Mais uma vez, somos nós que vamos manter esse país no oeste. Por isso, precisamos lutar e reivindicar as nossas obrigações. Pedimos a vocês que estão lá, não deixem que essa reforma presidenciária atrapalhe nossas mulheres e nossos homens que trabalham no campo. Porque ao chegar aos 600 e poucos anos, quando querem, só de arrasto. Porque a gente trabalha, a nossa vida é uma luta. Trabalhador rural, agricultor, ele batalha. E nós hoje, esse dia, não é por acaso. A gente merece, porque lutamos. Quero pedir a vocês, nos ajudem. Vamos lutar. E sabemos que o nosso fruticultor tem que se unir, porque ele é forte. E nós sabemos da importância que nós temos nesse país. Porque somos nós que colocamos alimento de qualidade na mesa dos senhores, todos, mesmo de grandes empresas. Porque plantador de soja não come soja. Ele come fruta e verdura que colocamos na sua mesa. Acho que nós, da agricultura familiar, precisamos lutar e precisamos ser mais fortes. Pois somente com a luta sabemos que avançamos, mas queremos mais. Porque nós já fomos os miseráveis, mas não gostamos e não queremos voltar. Pedimos que nos ajudem e que vocês vejam, gente, e escolham aí para o futuro, gente como nós para formar. Porque é a honestidade, a seriedade. Dizem que quebramos o país, mas nós não negociamos conta. Não é nós que estamos lá com o papel pedindo 90% de perdão. Nós pegamos o emprestado, mas nós pagamos. Bem certinho. Meu muito obrigado, peço a vocês que lutem e que batalhem e que não aceitem. Não aceitem essas políticas que estão vindo aí. Não admite, merecemos mais. E hoje nós sabemos da força que temos.